Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, esse é o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem vem bater um papo comigo hoje, não do meu lado presencialmente, mas do meu lado aqui online, é o vereador João Vidal do PSB. Seja bem-vindo, vereador. Tudo bem nesse nosso formato novo aqui, pandemia? Tudo. Ah, tô brincando, não acabou não. Tudo bem, Tânia. Prazer estar aqui com você, ainda que à distância, mas poder conversar contigo e também levar um recado aí pra toda a audiência da TV Câmara, que é bem qualificada e eu sei que tem bastante gente bacana que assiste. Pois é, a gente teve que se adaptar, mas o trabalho de vereador não se adaptou, né, vereador? É bom deixar claro isso pra população. Vocês continuam aí fiscalizando tudo, não estão quietinhos em casa à toa. É, mas de uma hora as máscaras vão cair, viu? É, no caso a gente tá sem já, mas num bom sentido. É, nas eleições, nas eleições as máscaras vão cair, se Deus quiser. Pois é, mas vamos começar a falar então do nosso trabalho, não, do seu trabalho que a gente quer fiscalizar aqui, que foi um projeto que deu o que falar, vereador, o projeto das faltas. Foi quase uma meia-culpa esse projeto, tomou bronca da população por causa das faltas e agora tem um projeto aí que foi aprovadíssimo pra descontar do salário. Se faltou e não justificou, perdeu o dinheiro. É isso mesmo? Isso mesmo, e é mais do que justo, né, Tânia? Parece que não, mas a gente vai se envolvendo em muitas coisas e o vereador se envolve em muitas demandas, né? A gente, somos 19 aqui e as demandas são muitas todos os dias e que bom que é assim. Demandas, ideias, propostas, cobranças e as coisas vão passando, de fato, batido. Em 2018 eu tive muitas faltas, né? E eu sou franco, transparente. Eu me envolvo, eu tenho uma vida partidária, uma vida política muito atuante. Minha vida política não se limita ao mandato de vereador. E eu me envolvi bastante na campanha do Márcio França ao governo do estado de São Paulo e eu, juntamente com a Coronel Nicolucci, que era a vice de Márcio França, coordenamos a campanha dele no Vale do Paraíba. Isso tomou muito tempo e me tirou de algumas sessões em 2018 e eu acabei sendo um vereador que faltou muito. Eu já fiz uma explanação também dizendo que as minhas faltas foram especialmente ou maciçamente em sessões extraordinárias. são aquelas sessões que são convocadas muitas vezes com 24 horas de antecedência. E como eu tenho uma atividade fora da Câmara também, às vezes eu não conseguia me adequar. As sessões extraordinárias, quando são convocadas, elas já são convocadas logo de duas, né? Para votar em primeira e em segunda discussão. Então, cada sessão contou uma falta. Então, essa soma de fatores. Eu estou muito envolvido na campanha do governador Márcio França e também ter as sessões extraordinárias convocadas resultou em aumentar o meu número de faltas e a mídia divulgou isso, noticiou isso com todo direito e legitimidade. E a partir de então, muita cobrança aconteceu sobre mim, dizendo que eu era um vereador faltoso. E sim, ela meia a culpa. Eu falei, olha, não pode faltar. Eu precisei faltar de fato. Estou justificando na verdade porque, de repente, podia utilizar alguma desculpa médica. Enfim, não sabe como funcionam essas coisas no Brasil. Mas eu prefiro o caminho da verdade, da ética. Então, foi esse o motivo. E eu resolvi, então, dar uma resposta para a população que tinha razão em me cobrar e regulamentar que as faltas dos vereadores fossem, então, descontadas. Por isso, propus um projeto de lei lá em 2019 ainda, né? Para descontar as faltas dos vereadores nas sessões ordinárias. Eu gosto de dizer que descontam as faltas nas sessões, mas os dias de trabalho do vereador não se limitam nem tampouco aos dias da semana, aos dias úteis. Tem muita atividade nos finais de semana. Aliás, a política acontece muito no final de semana. É onde você encontra as pessoas, os seus representados, e os representados encontram o vereador, que é o representante. Então, o trabalho não para. Mas a sessão é o mínimo obrigatório. Por isso que eu estou satisfeito de ter feito a justiça, entre aspas, uma justiça social, digamos assim, que é fazer com que... Travou, não? Deu uma travadinha, mas o áudio saiu legal. Voltou. Fazer com que as faltas sejam descontadas, sim. Então, está aí, registrada. E eu fiz isso por convicção, porque eu já sabia que não ia... Isso não ia incomodar na eleição, porque eu já sabia que não seria candidato à eleição, não sou candidato à reeleição de vereador. Então, o desgaste não era nada que me incomodava. É mais uma questão, de fato, de justiça que tinha que ser feita. E eu quis apresentar isso para a população. A Câmara entendeu que sim. Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho. Mas entendeu que sim, devia fazer e será feito. E no caso, o desconto aí é de 1,20 avos do subsídio. A gente não fala salário, né, vereador? Para vereador, a gente usa o termo subsídio. É 1,20 avos, o que dá 418 reais, mais ou menos, para cada sessão que perder. Esse 1,20 avos não foi um número que brotou da sua cabeça. Também tem um motivo. É sim, esse 1,20 avos é a exemplo da Câmara Municipal de São Paulo, da capital boliças. E 1,20 avos é a média de dias úteis do mês. Então, se você faltar uma sessão, você terá o dia descontado, os dias úteis. Como a gente tem bastante trabalho no final de semana, e a maioria das câmaras seguem essa alíquota, digamos assim, de desconto do subsídio. E lembrando também que a falta, que é injustificada. No caso, se tiver um problema médico, tem um atestado, não vai ser descontado assim como a vida de um trabalhador normal. Exato. Exatamente. Já está valendo? Estamos esperando. Até ontem não, até ontem não. Mas precisa da publicação do presidente da Câmara. Eu não sei se ele publicou hoje. Mas até ontem não, mas se não publicou hoje, está para publicar por esses dias. Vamos falar então de outro assunto, vereador. Vamos falar aqui da convocação do João Hebran, nosso secretário de Saúde, que veio até aqui a casa para prestar alguns esclarecimentos, principalmente em relação à lista da saúde, a lista de espera por consultas. Essa lista não estava sendo divulgada do jeito certo, né, vereador? E ele veio aqui responder. Foi satisfatório? Não, não foi satisfatório. Não respondeu e não aplicou. É muito triste, sabe? É um desrespeito grande com a população e com o vereador que representa essas pessoas, representa a população. Porque a gente aprovou uma lei aqui para que a gente possa controlar, fiscalizar como anda e a espera por serviços de saúde, exames, consultas com médicos especialistas, cirurgias que são agendadas aqui pelo município e ter transparência nessa lista garante que as pessoas não vão sofrer ou ser vítimas dos furafilas oportunistas, políticos, eleitorais, né? Porque existe, a gente sabe, tem até um vereador que responde o processo sobre isso, de furar filas nos serviços de saúde. E isso é muito angustiante para quem está doente, isso é muito duro para quem está doente, se ver lá esperando e não saber que hora vai chegar a sua vez, né, para o exame, para a consulta. E a gente, fazendo a fiscalização, escutando as pessoas, estava vendo que essa fila só aumentava, que a espera só aumentava. As pessoas que estão esperando, às vezes a justificativa é liguei, a senhora não estava, dona Maria, e daí o seu lugar na fila foi perdido. Então não há transparência nenhuma. A vereadora Lorena propôs uma lei para estabelecer transparência, é exemplo de muitas outras cidades, muitas outras cidades têm essa lei. É importante dizer que essa lei divulga ali o número do cartão SIM da pessoa, as iniciais, então não divulga o nome da pessoa, o nome do paciente. Então não tem problema nenhum com a intimidade. Se você perguntar para as pessoas que estão na fila, todas querem que divulgue, todas querem transparência. A Câmara e a vereadora Lorena atentam a essa demanda social, propôs a lei para dar transparência na fila, para ver como a fila vai andar e quantas pessoas estão esperando, para elas também fiscalizarem. Aprovamos a lei. O prefeito brigou com essa lei, Tânia, até no Supremo Tribunal Federal. Ele usou a máquina da prefeitura, o jurídico da prefeitura, para brigar contra a lei até no Supremo Tribunal Federal e precisou a ministra Carmen Lúcia, do Supremo, dizer, olha, a vereadora Lorena está certa, a lei não tem problema nenhum, prefeito, aplique a lei. Então ele brigou, perdeu, a ministra determinou que ele aplique a lei, só que ele não obedeceu até hoje. Nesse meio tempo, nós convocamos o secretário para perguntar por que o senhor secretário municipal não cumpre a lei? Porque é uma vergonha. Um secretário, um prefeito não cumprir a lei. Ele não teve resposta, até hoje não cumpriu. E eu fico me perguntando, onde está o Ministério Público? Onde estão todos esses outros agentes que, além da Câmara, porque a Câmara fez sua parte de convocar, cobrar, requerer, mas os outros agentes que permeiam o judiciário não estão atentos a isso. Nós temos um prefeito que descumpre uma série de leis. Então, essa é a verdade. E, contra esse fato, infelizmente, não há argumento. E, no caso, um outro requerimento da sua autoria perguntou quantas pessoas estavam nessa fila, né? Já que não quer divulgar nome é nome, nem o número. O número existe, pediram uma lista. E foi 23 mil pessoas que estão esperando por uma consulta. Não é pouca gente. Exatamente. Obrigado aí por você ter feito essa pesquisa aí, Tânia, e ter visto a lista. Esse número mesmo, arredondando, 23 mil, deve ter um quebradinho aí. Mas eles responderam e assumiram o aumento de fila de espera, né? O aumento da espera das pessoas. É muito triste. A gente que está aqui de portas abertas para as pessoas, recentemente eu recebi um senhor que passou pelo Clínico Geral, a fila pelo Clínico Geral não é tão grande, ele consegue chegar rápido no Clínico Geral, que pediu exames para ele, viu uma alteração no exame PSA, se não me engano. Não cheguei na idade ainda, então não tenho pouca familiaridade com o termo, mas me parece que é o exame PSA e viu que há uma alteração na próstata dele. E encaminhou ele para o urologista. Ele veio até o gabinete com oito meses de espera que não tinha conseguido passar pelo urologista. E esse senhor estava visivelmente perturbado com isso, porque na cabeça dele ele estava com câncer. Câncer de próstata. Falava o tempo todo, câncer de próstata, câncer de próstata, e oito meses sem conseguir passar pelo urologista, sabe? Então isso é tratar o povo com muita indignidade, sabe? Sendo que é uma doença que quanto antes melhor, né? Quanto antes realizar o exame melhor. De certa forma, é duro o termo que eu vou usar aqui, mas de certa forma, essa fila contribui para ir matando as pessoas aos poucos, sabe? É triste dizer, mas tem que ser duro também na crítica, porque essa gestão, especialmente na saúde, tem feito muito mal as pessoas. Tem deixado as pessoas doentes, senhor João Ibra. Sim, e no caso, a gente está falando aqui da fila de espera para exames clínicos e especialidades do serviço público, né, vereador? Ainda tem as pessoas aí que têm o plano de saúde e conseguem fazer. Só que aí, entrando nesse tema do plano de saúde, deu problema também com o plano de saúde dos servidores, né, vereador? Teve uma mudança ali na oferta. Cortou para mim aqui. Oi? Como? Está me ouvindo, vereador? Será que a gente está com problema no som? Então, a gente pode fazer um rápido intervalo aí para a gente resolver o nosso problema e daí a gente já volta. Combinado? Então, até já. Tchau. Tchau. Obrigado.